Já o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Luiz Moan, lembrou que os fatores políticos não podem interferir na economia. Em uma semana, 70 entidades dos mais diferentes ramos, segmentos e pensamentos, nós conseguimos construir este documento, este novo caminho para o Brasil, por uma razão. Então, todos nós deixamos para trás interesses corporativos e pensamos em Brasil. E ao pensar em Brasil, a grande mensagem que nós temos neste documento é de que as questões políticas devem ser tratadas o mais rápido possível, mas no campo político. A presidenta Dilma Rousseff vai analisar os pontos do documento e deve fazer nova reunião na sexta-feira com os representantes das 70 entidades.